Dá uma olhada no pátio da Docar aqui, tá lotado meu amigo, o seu semi novo está aqui, Pedro meu amigo, tudo bom Pedro? Beleza Marcelão? O Pedro acho que vale muito! Vale em tudo! Pra homenagear meu amigo Anderson Silva Cover, o rei das churrascarias da Dutra aqui, vamos começar com essa Saveiro Trooper 2010 completa, prata! Na sequência esse Corolla XLE 2005 completo com couro e rodas, e pra fechar esse Fiesta modelo novo, ele é hatch 2011 1.6 completo! Telefone, endereço aqui no seu vídeo, bom atendimento, você vai contar aqui na Docar, Pindamonhangaba, Docar! A sua concessionária Volkswagen aqui em Pindamonhangaba, vem pra cá!